Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Pois bem, no dia 19 de março, ou tanto, quase um mês atrás, o presidente Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional na figura do presidente da Câmara, Flávio Lira, o seu projeto de medida provisória número 1039. Do que trata essa medida provisória? Da restituição, do restabelecimento do auxílio emergencial. Exatamente, aquele que há mais de um ano atrás, em abril do ano passado, as oposições conseguiram aprovar no Congresso que o seu valor fosse de 600 reais por mês, quando o Paulo Guedes, seguindo a linha negacionista do seu chefe, dizia que não tinha problema porque a gripezinha, etc., ele queria uma prestação de 100 reais. Era um tapa na cara da sociedade do Congresso. Pois a oposição se mexeu, se mobilizou, pressionada pelo movimento sindical, pelo conjunto das entidades da sociedade civil, e o valor foi de 600 reais. Inclusive, foi o que evitou que a recessão do ano passado fosse maior ainda do que esse desastre de menos 4,1% no PIB. Mas o fato é que o Paulo Guedes nunca concordou com essa medida. Quando ela foi renovada, ele convenceu o presidente a reduzir pela metade, virou 300, e com data marcada para acabar, como se a pandemia tivesse fim no dia 31 de dezembro do ano passado. E foi o que aconteceu. O ano virou, o orçamento não foi aprovado, o governo parou de pagar, tá certo? Para as pessoas mais necessitadas, quando elas mais estavam precisando, tá certo? A gente está com mais de 14 milhões de desempregados, mais da metade da população economicamente ativa, sem trabalho nas condições em que desejava, tá certo? Uma inflação comendo pesado nos produtos da cesta de consumo da população da base da nossa pirâmide. E o governo desceu janeiro, fevereiro e março, três meses, é a maioria dessa população sem nenhum auxílio, o que é uma loucura. Pois agora, então, ele apresentou uma proposta com um valor ridículo, 150 reais. É uma loucura. Mas qual é o nosso ponto? O problema é que essa medida, quer dizer, o auxílio renovado em valores ridículos, insuficientes, ele foi apresentado sob a fórmula de uma medida provisória. E vocês sabem, a medida provisória tem validade imediata, mas ela precisa ser referendada, votada pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado. E o presidente da Câmara tem se recusado há quase um mês em colocar a medida em votação. Por quê? Porque ele teme que a oposição, de novo, consiga tornar evidente, mesmo para os partidos da base governista, que 150 reais é ridículo. Por quatro meses apenas, essa pandemia vai continuar, as necessidades da população vão aumentar. Então, a nossa reivindicação, tá certo? Das oposições, do movimento sindical, do conjunto do movimento democrático e progressista, é simplesmente o seguinte. Lira, coloque a MP 1039 em votação, nada mais do que isso. Esse é o jogo democrático. E aí nós vamos ver, tá certo? Se a base aliada vai ter a coragem política de vir a público, colocar a sua face para defender apenas 150 reais. Isso não se compra nem um quarto de uma cesta básica por mês. E a gente está tratando de assegurar a sobrevivência de famílias inteiras que estão desempregadas, que estão desalentadas. Todo mundo sabe, o Brasil, infelizmente, não só voltou a aumentar os seus índices de pobreza, os seus índices de miséria, como voltou a fazer parte do mapa da fome da ONU. É uma vergonha o crime que esse governo está cometendo contra o país e contra a maioria da sua população. Não bastasse o genocídio que ele implementa ao se negar a enfrentar a pandemia, agora e sempre ele vem provocando esse negacionismo na política econômica e jogando cada vez mais a população no desespero, tá certo? A população em condições não humanas de sobrevivência. Portanto, a única alternativa que existe, tá certo? Combinada com a compra de vacinas, combinadas com o fortalecimento do sistema único de saúde, o nosso SUS, combinado com medidas de isolamento e de lockdown, é fazer com que a população tenha condições de atravessar esse período difícil. Tá certo? Assim como acontece com o topo da pirâmide, que tem a sua renda assegurada pelos bilhões auferidos pelas empresas, pelos bancos, pelos rentistas do sistema financeiro, nós queremos que o Estado assegure também para a população de baixa renda a travessia desse período difícil. Portanto, Flávio Lira, ou desculpa, Arthur Lira, o presidente da Câmara, o caminho é um só. Coloque a medida provisória 1039 em votação o mais rápido possível. refeição